E sobre o marco civil da internet e o debate público acerca da regulamentação de alguns pontos desse tema, eu converso agora com a Veridiana Alimonte, ela é representante do coletivo Intervozes, uma organização que trabalha para a garantia do direito à comunicação por parte dos cidadãos. Bom, Veridiana, para falar um pouco sobre esse tema, como é que você avalia a questão do marco civil da internet, o que ele acrescentou, qual é a importância dessa nova legislação? Bom, o marco civil da internet, que é uma lei que foi aprovada em 2014, depois de muita mobilização e participação social na construção dessa lei, é um marco jurídico muito importante para a garantia de direitos na internet no Brasil. E ele traz garantias que a gente não tinha previstas em lei antes, e mesmo segurança jurídica em relação a alguns pontos importantes nessa relação dos diversos agentes na internet. sempre buscando um equilíbrio desses direitos. Então, um ponto absolutamente relevante presente no marco civil, que é um ponto a ser regulamentado, por exemplo, é a neutralidade da rede. O que precisa ser regulamentado nesse caso são as exceções ao que seria essa garantia de não discriminação de pacotes de dados. Parece uma coisa muito técnica, mas a garantia de que os pacotes de dados que passam pela rede, as informações que passam pela rede, não podem ser discriminadas em razão do destino, conteúdo, serviço ou terminal, significa que sites não podem ser discriminados em termos de serem bloqueados ou uns funcionarem melhor do que outros, porque existem parcerias comerciais, por exemplo, entre a empresa de telecomunicações que oferta o serviço e o site. Isso tem total relação com a liberdade de expressão e com o acesso à informação. A legislação, ela permite que em casos de requisitos técnicos a prestação adequada dos serviços ou no caso de serviços de emergência possa haver discriminação, mas tem uma série de requisitos que precisariam ser observados nesse gerenciamento de tráfego e isso é um dos pontos que precisa ser regulamentado. A gente já passou por uma primeira fase de consultas públicas no início do ano passado, que, enfim, tiveram contribuições no sentido do que deveria ser essas exceções. O Comitê Gestor da Internet no Brasil fez, inclusive, contribuições muito interessantes no sentido da neutralidade. Outras questões importantes que estão presentes no marco civil é a garantia da liberdade de expressão em si, quando se tem relação com a retirada de conteúdos online, tem procedimentos e regras para se definir como que pode haver retirada de conteúdo online ou não num equilíbrio, tanto tentando equilibrar tanto a garantia da liberdade de expressão de um lado quanto também o combate a ilícitos e a retirada de conteúdos que, de fato, são ofensivos. E, por outro lado, também um outro pilar importante do marco civil é a garantia da privacidade. Então, ao mesmo tempo também que o marco civil ele procura estabelecer regras para que possam haver investigações, por exemplo, na internet, a partir da guarda de alguns dados, ele estabelece os dados que precisam ser guardados, que, no fundo, são até poucos em relação ao que os sites guardam das pessoas, obrigatoriamente, o que teria que ser guardado, e quais são os procedimentos para se ter acesso a esses dados. Então, isso tem que ser mediante ordem judicial, não pode, enfim, ser só a pedido da polícia, por exemplo, tem que passar pelo judiciário. Então, esses procedimentos, essas garantias, elas foram estabelecidas já com a aprovação da lei e muitas delas já estão em vigor. Mas também, boa parte disso ainda é importante que seja regulamentado, inclusive essa parte de guarda de dados e acesso a dados. Bom, perfeito. Como você falou, é um tema que, às vezes, muitas pessoas veem como complexo, um tema entendido por muitas pessoas como complexo, mas que impacta na vida de milhões de brasileiros que usam a internet. Sem dúvida nenhuma. Até porque a internet faz parte cada vez mais do cotidiano dos brasileiros, seja a pessoa acessando em casa ou pelo celular. E as violações de direitos na internet também fazem parte do dia a dia de cada brasileiro. Então, mesmo aqueles brasileiros que não têm acesso à internet, isso tem relação com uma questão que a gente está discutindo aqui também. Embora o foco do marco civil não seja a questão do acesso, ele traz duas disposições fundamentais em relação a isso, que é reconhecer a essencialidade do acesso à internet para o exercício da cidadania e também dizer que, nas políticas relacionadas à internet, o poder público deve buscar garantir o direito de acesso à internet a todos. Então, o marco civil reconhece o acesso à internet como um direito. Isso faz, sim, muita diferença no debate com o poder público em relação a como deve ser tratada a regulação do processo à internet, que ela tem que ser tratada a partir da perspectiva dos direitos e não simplesmente a partir da perspectiva do mercado. E isso tem resultados concretos em relação a como deve ser a política pública para esse ponto. Bom, algumas organizações internacionais, até representantes de outros países, consideraram essa legislação, quando foi aprovada, como uma legislação moderna, avançada. Você concorda com essa avaliação? Sim. O marco civil da internet é reconhecido internacionalmente como uma legislação que consegue equilibrar esses direitos e garantir no ambiente virtual, assegurar no ambiente virtual garantias absolutamente relevantes para os cidadãos no uso da internet. É claro que uma lei que passa, enfim, pelo processo do Congresso Nacional, tem questões que poderiam, na nossa opinião, principalmente em relação à retenção de dados, por exemplo, é algo que a gente pode discutir melhor na regulamentação, na nossa opinião, não seria necessário, a priori, por exemplo, guardar previamente o que o IP acessa na rede, o que cada IP acessa na rede, só a partir de um momento de investigação. Mas, enfim, essa foi uma questão que a gente discutiu e, no balanço geral, a lei que foi aprovada nos agrada muito e é, sim, um marco também em termos internacionais. Agora, é absolutamente relevante que esses pontos a serem regulamentados, ou seja, e que a gente finalize esse processo de regulamentação do marco civil e que a gente consiga fazer com que ele seja cada vez mais apropriado, por exemplo, por entidades de defesa do consumidor, organizações da sociedade civil e mesmo pelo judiciário, para que essas garantias que estão previstas em lei sejam concretizadas. E a gente, em paralelo a esse movimento de regulamentação, é importante dizer isso, a gente também vê movimentos no Congresso Nacional de alteração de pontos sensíveis da lei. Então, na nossa opinião, é relevante que essa regulamentação venha logo para estabelecer essa base mínima de aplicação do marco civil da internet, até para que não tenham iniciativas legislativas no sentido de alterar algo que funcionaria melhor com a mera aplicação do marco civil. Bom, e esse processo de regulamentação, ele está passando por um debate público, agora a gente está entrando numa segunda fase de um debate público. Como é que você avalia a importância dessa discussão com a sociedade? Enfim, como é que você vê esse momento? É importante dizer que o marco civil, ele é uma referência internacional e nacional em termos de lei, não só pelo conteúdo dele, mas pelo processo pelo qual foi a aprovação do marco civil. Então, desde o início, a importância de uma constituição da internet ou de um marco legal que estabelecesse garantias e direitos no uso da rede, antes de se estabelecer punições, penalidades e crimes, por exemplo, foi uma reivindicação da sociedade. Desde o seu início, o marco civil é o berço do marco civil, a participação social. E isso foi respeitado ao longo de toda a sua tramitação. Então, antes da lei ser elaborada, foram feitas duas fases de consulta pública. Depois, no Congresso Nacional, também foi feita consulta pelo relator, à época, o Alessandro Molon. Teve bastante participação, várias audiências públicas, discussões no Congresso em relação a esse projeto. E aí, depois que ele foi aprovado, também a gente está novamente fazendo essas fases de consulta pública para poder regulamentar o que deve ser regulamentado da lei. Já houve uma primeira fase no ano passado e agora a gente está indo para essa segunda fase. A primeira fase do ano passado também seguiu a dinâmica da própria elaboração da lei. Ela foi uma primeira fase mais aberta a partir de eixos do que precisaria ser regulamentado, então, neutralidade da rede, guarda de dados, etc. E as pessoas, elas contribuíam dizendo como elas achavam que deveriam ser regulamentados esses pontos. E agora, essa segunda fase da consulta provavelmente já será com base numa minuta de decreto com texto mais fechado a partir dessas primeiras contribuições. Então, esse processo de participação social do início ao fim da lei, ele é muito relevante e é uma referência para a construção de outros projetos de lei e outras regulamentações. É uma lição aí bem importante da nossa democracia. Ok, Veridiana. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aí. Obrigada a vocês. Bom, e a gente conversou então com a Veridiana Alimonte. Ela é representante do coletivo Intervozes, uma organização que atua para garantir o direito à comunicação por parte da sociedade.